Vem jogando a bundinha, vem desse jeitinho Joga pro Pitoco e também pro DJ Gordinho Vai jogando, vai! Quando essa mina passa, ela chama atenção Vestido coladinho e a novinha experiente Joga a bundinha, joga o bundão Ela joga a bundinha, joga o bundão Quando essa mina passa, todo mundo olha e mexe Vê o tamanho do popô e o formato do Big Mac Essa mina tá dançando, essa mina é sensação E a novinha experiente Joga a bundinha, joga o bundão Ela joga a bundinha, joga o bundão Ela joga a bundinha, joga o bundão O bundão, o bundão, o bundão Ou ela joga, vai jogando Vai, joga a bundinha Ela joga Vai, joga a bundinha Joga a bundão